Quando o grande faz Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo Clima tenso, promessa de um grande jogo O lançamento feito, fica entre um lançamento ou um chutão pra frente, você pode escolher Acha que a bola limpa Emerson Bruno Silva Vitor Luiz Bruno Silva Faz a abertura Roger Foi opção, se apresentou, segurou Foi bonito Lançamento feito Olha a chance do gol Defesa espetacular do goleiro Ótima defesa Foi buscar o goleiro Viu e abre pra ele Arremesso lateral para a equipe Olha pra área, faz o cruzamento Bruno Silva E aí na base do lançamento Que passe Parte agora pro campo de ataque Ayrton Ayrton Roger Vai arriscar o chute Diego E aí na base do lançamento Lançamento feito Gol 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 do Flamengo Gol do Flamengo Gol do Flamengo Se movimentou e mandou para a rede. E esse, né, Kleber, é o risco de fazer a linha de impedimento. Você tem que ter primeiro um entrosamento muito grande, porque se um bobear, você deixa o jogador cara a cara com o seu goleiro. Lançamento feito. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Tentou um chute colocado para tirar do goleiro, jogar no ângulo, acabou batendo mal. Fez bem a jogada. Ayrton. A bola foi boa. Que defesa! Ele foi sensacional na bola. Espetacular defesa do goleiro. Cabeçada perigosa. Tem que se virar, bateu para frente, tirou o perigo de perto da área. Olha, o grito foi de que doeu muito. O grito. A imagem não mostrou ter pegado tanto. Eu muito me engano, o caminho foi na bola. Diego, olha o que ele está vendo de gente lá dentro da área. Está mirando quem? Bateu para o gol. Bateu para o gol. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Arremesso lá até. Diego. Essa é sempre uma solução. Jogar pelo alto. Veja. Viu e viu muito bem lá pela direita. Guerreiro. Olha que boa bola nas costas da zaga. Faz o lançamento. Espetacular defesa do goleiro. Agora tenta sair no toque. Ayrton. Usou habilidade. Tocou. Boa bola. Chute de fora. Meteu boa bola. E ganhou o arremesso lateral. Vai para o jogo também. Carly. Carly. Olha que boa jogada. Olha. Cabeçada. Foi uma grande chance desperdiçada. Perigo é quando está atacando. Conforme perde a bola, o contra-ataque é imediato. Teve a chance de fazer o segundo gol. Arremesso lateral para a equipe. Arremesso lateral para a equipe. Pará. Que passe. Bola foi boa. Arremesso lateral para a equipe. Arremesso lateral para a equipe. Coeja. William Arão. Olha que boa bola nas costas da zaga. Não consegue passar para o campo de ataque. Fez bem a jogada. Olha que boa jogada. Dá até para bater para o gol. E o árbitro apita. Fim de jogo. E o árbitro apita. O árbitro apita.